Aqui é o Museu Imperial, onde viveu o Imperador do Brasil. E hoje ele funciona como museu, fica bem no centro de Petrópolis. O ingresso custa 10 reais. Aí aqui na frente do museu tem um jardim. Foi o Imperador que pediu para construir aqui. Música Então pessoal, essa parte do museu, ela é gratuita, e aqui tem a Maria Fumaça da Leopoldina, que é aquela estação que tem lá no centro do Rio de Janeiro, hoje nós temos a Central do Brasil, antigamente existia essa linha que ia daqui de Petrópolis até o centro da cidade do Rio de Janeiro, ela descia e subia a serra, e aqui tem outros veículos que eram usados pelos imperadores pela família real. Obrigado. Aqui é a casa do São Luiz do Mono, ali em cima, vou subir e vou mostrar para vocês. Aqui é a escada que ele te obriga a entrar com o pé direito. Esse só, e aqui funciona o museu do Santos do Mono. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é o segundo andar da casa. Santos Dumont era bem baixinho. Se não me engano ele media menos de 1,60m, então tudo aqui é em um tamanho reduzido. Vocês estão falando, agora eu te falo a palavra por aqui. Vamos lá vermelho? Vamos lá vermelho? Vamos vermelho. Vamos vermelho? Não, eu dei baladas de cabeça. O que é que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O 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 que é isso?